Santa Catarina supera as expectativas da Receita Federal quanto ao número de contribuintes que já fizeram a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina hoje. Em Santa Catarina, pouco mais de um milhão e meio de contribuintes já acertaram as contas com o Leão. Segundo a Receita Federal, neste ano, os contribuintes tiveram mais facilidades para fazer a declaração por conta das ferramentas digitais oferecidas para o preenchimento. O programa por computador que é realizado o download da página da Receita Federal, o aplicativo móvel Meu Imposto de Renda também para preencher em dispositivos móveis e ainda a declaração online que pode preencher direto no portal ECAC, Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual da Receita Federal. O prazo anterior era 30 de abril, mas com a pandemia os contribuintes tiveram mais tempo e o prazo foi estendido até hoje, às 23 horas e 59 minutos. A entrega é obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020. Quem não regularizar a situação está sujeito à multa. O valor varia de R$ 165,74 a 20% do imposto devido. Quem não declarar e ficar com pendência fiscal não poderá participar, por exemplo, de concursos públicos, obter certidão negativada e receber benefícios do governo federal. Se foi detectada alguma pendência, alguma irregularidade, o contribuinte pode espontaneamente, antes de qualquer intimação ou multa da Receita Federal ou lançamento de ofício, retificar essa declaração. Se também incidiu em malha e o contribuinte preencheu corretamente, é só aguardar a intimação da Receita Federal para apresentar a eventual comprovação dessas pendências.